Na farmácia em Mineiros, no sudoeste de Goiás, os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão. Mensagens no celular entre clientes e um funcionário apontavam a venda de medicamentos de uso restrito, mesmo quando o paciente não tinha a receita médica. Aí eu pus um agente para verificar os celulares. A gente vê que, por exemplo, um cidadão X falava, você tem um remédio, amoxicilina, vamos dar um exemplo, para Zolan, tem, mas eu estou sem receita. Aí ele falava, não, não tem problema, aí fala com um dos investigados que ele consegue. E aí a gente detectou que o valor desses remédios sem receita, ele é maior do que o valor praticado no mercado. O funcionário, duas farmacêuticas e um médico suspeito de deixar receitas carimbadas para que o nome de medicamentos controlados pudessem ser acrescentados, foram presos. Quem fornecia as receitas era o médico e tanto ele quanto as duas farmacêuticas, elas sabiam. Eles foram presos hoje por associação criminosa. A investigação vai por uso de documento falso, falsificação, fornecer medicamento sem receita. Uma segunda farmácia, também de mineiros, foi alvo da operação morfina, mas apesar da suspeita da mesma prática, ninguém foi preso. Essa investigação começou depois da morte de uma estudante de medicina no segundo semestre do ano passado. Inicialmente o caso foi tratado como suicídio, mas depois o laudo cadavérico apontou que se tratava de uma overdose de medicamentos controlados. Se descobriu então que foram comprados sem receitas médicas. Ela foi comprando os medicamentos, tudo sem receita, e aí acabou a partir da Polícia Técnica Científica, que vai elaborar um laudo mais específico, acho que até está em Goiânia essa questão, que é essa composição desses medicamentos que ocasionou overdose. O Conselho Regional de Farmácia de Goiás explica o porquê da obrigatoriedade de receitas para medicamentos de uso restrito. Esses medicamentos, eles apresentam um potencial maior para dependência química, dependência física, psíquica e também quadros de intoxicação. Por isso que eles têm um controle mais rigoroso. E o farmacêutico é o responsável técnico pela guarda desses medicamentos, pelo controle do estoque e também pela dispensação. Quem estiver envolvido com a venda de remédios controlados, sem receitas, também responde a processo ético disciplinar. Vale lembrar que a venda de produtos controlados, sem a receita médica, sem a retenção, sem o preenchimento adequado, ela configura um crime hediondo. Então, se equipara a tráfico de drogas. A compra de medicamentos, sem a exigência de nenhum tipo de documento, é facilmente feita pela internet, por meio de sites que prometem até descrição na entrega. Uma prática extremamente perigosa. Esse medicamento, você não tem como garantir se realmente ele tem o princípio ativo que ele afirma ter na embalagem. Se esse medicamento, ele tiver sido acondicionado fora das condições ideais de armazenamento. Então, se ele ficou exposto à luz solar, se ele foi resfriado. O medicamento, ele é um medicamento que provavelmente deve ser o inutilizado, porque ele pode não fazer o efeito esperado, assim como apresentar uma reação contrária àquela esperada, quando você vai fazer o uso do medicamento.